Bom pessoal, estou voltando aqui com o capô que a gente falou no primeiro vídeo E quem acompanhou viu que no primeiro vídeo tinha massa desplacando aqui Nessa área aqui, nesses quatro pontos, são quatro pontos desse capô, certo? Nesse processo a gente não vai remover toda essa massa O correto seria você remover toda a massa, fazer uma funilaria melhor Para tentar deixar isento de massa ou reduzir o máximo possível Mas nesse caso, o objetivo aqui do vídeo é mostrar a vocês qual era o produto que deveria ter sido usado Quando você faz uma funilaria, vamos numa posição que a gente começou uma funilaria do zero A gente recebeu esse capô, essas áreas estão amassadas Aí a gente repuxou, deixou beleza, legal, aí a gente vai aplicar a massa Qual o procedimento? O procedimento aqui seria o desengraxe da área, isolamento, desengraxe Desengraxou a área, a gente vai trabalhar com o off-prime E o off-prime nada mais é do que um antiporrosivo Que ele vai dar proteção a esse ferro Esse ferro nesse momento aqui, a gente não tem ponto de corrosão Ele está lixado no aço, a gente trabalhou aqui com um disco flap Para tirar o excesso, dar o nivelamento E a gente trabalhou com uma lixa 120, com um grão 120, pode ser uma 150, uma 80, não importa O importante é para dar um pouco mais de aderência e limpar perfeito, certo? Todos os pontos a gente sabe que está limpo Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a proteção dessas áreas A gente vai trabalhar com o off-prime para fazer a proteção dessas áreas O off-prime não pode ser molhando Ele tem que ser apenas empoeirando Só para poder garantir que vai proteger toda a área Aí a gente vai trabalhar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Pronto galera, aqui é o seguinte Foi limpo, desengraxado e foi aplicado aqui O off-prime, a gente está trabalhando aqui com o material da Havanda Mas tem de outras marcas também, certo? Não precisa catales Aqui é só um empoeiramento Essa sobra que tem aqui Nas laterais, por cima da massa Quando for aplicar a massa, dá só uma quebrada de lixa, não tem problema Aplicação simples, básica Aqui está protegido Agora que o problema está assim Que quando vai fazer esse processo Tem o valor do produto Tem o tempo que o cara leva para desengraxar Tem o uso do desengraxante Às vezes tem que ter o isolamento Tem que esperar o tempo de cura do produto Aí muitas vezes Muitas vezes quando você faz um processo desse Perde-se muito tempo Questão de 20 minutos a meia hora Para fazer um processo desse Porque tem que esperar o produto secar Não adianta chegar agora e aplicar a massa em cima Então o problema está aí Porque nem todo mundo quer esperar esse tempo Para poder fazer o correto Aí qual é o mais certo? Fazer dessa forma Qual é o mais rápido? Do jeito que estava no aço Preparar a lataria para aplicar a massa em cima Desengraxar Desengraxar E entrar com a parede de massa Então funciona assim Logo aqui Não tem problema se você Se você trabalhar Com esse material Pegando aqui na massa Já que você vai aplicar O lixamento com tinta Ela vai quebrar as paredes E vai promover a aderência E por mais que tire um pouco dele Na hora de fazer o lixamento Mas o fosfatizante Já tem penetrado no ferro Então o objetivo é esse Um pouco de diferença de funilaria está aí Aí quando você leva em consideração Ao valor Tudo isso está embutido no processo Quando você vai vender um produto Uma pintura Uma funilaria Isso está embutido no processo É por isso que é importante Quando você for fazer a funilaria Uma solda Uma troca de uma caixa De um piso Perguntar se o profissional Não usa Zarcão Perguntar se ele usa o Osprime Porque Zarcão é para portão Zarcão é material industrial Para trabalhar com estrutura metálica Estrutura desse nível aqui É o que eu estou falando Certo? Zarcão é para isso aqui Material automotivo Nós estamos falando de outra De outra situação Tá bom? Então fica a dica aí Para quem Para quem acha que Pintura e funilaria É a mesma coisa Não é Tem produtos que devem ser usados Tem processo certo Que devem ser seguidos